Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Kratos Games, www.kratosgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou de volta no GTA 5 Online aqui, na nova geração Pra trazer aqui, zoeira em público aqui galera E hoje eu estou com o Alan, fala aí E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a ideia aqui é o seguinte, olha só, estamos aqui com o Insurgent Com essa metralhadora em cima, que agora é da hora, né? Que aqui no PS4, nova geração em si, tem como pegar o Insurgent com a metralhadora em cima Eu estou na metralhadora, o Alan está pilotando e hoje a gente vai matar os players dessa forma aqui, beleza? E nos próximos, o Eram em Público, a gente vai trazendo outras coisas bem mais interessantes também Que nem você estava pedindo aí Claro, desafios também eu vou estar trazendo aqui na nova geração, no GTA, na sessão, né? Desafios na sessão pública também E dentre outras coisas bem legais, tem uma ideia aí top Que eu e o Alan estava conversando, que a gente vai trazer aqui Uma série da hora de GTA, que vocês vão curtir pra caramba, eu tenho certeza Mas, bora lá, Alan Vamos lá Vamos embora Cara, o... Agora vai ser achar os caras aqui, né? Não, agora primeiramente vai ser tirado o passivo, né? Eu deixo no passivo antes de começar a gravar, antes que os caras começam já matando, velho A sessão aqui está com... Eita, está com 10 players, está com até pouco, mano Porque quando a gente entrou ela estava com 20 Só que a galera foi caindo, foi saindo, né? Mas tem uma galera aí Ó, inclusive tem um de helicóptero Inclusive tem um de helicóptero ali, ó Eita, coisinha Toma Vou chegar mais perto lá Cara, será que o tiro chega lá? Ixi Não, mano Se ficar muito debaixo não dá, metralhadora não tem um nível pra subir totalmente lá pra cima, tá ligado? Ah Sacou? Beleza, beleza Vamos pros caras, vamos pros caras Cara, vai ser muito da hora com esse incêndio com essa metralhadora Vamos lá Os caras estão lá pra praia lá, lá em cima, lá no mapa Na praia? É, pelo menos eles estão lá em cima, lá em cima, se você estender o mapa no meio Sim, mano, é, tô vendo ali Hã? Ah, está no passivo Eu quero achar os caras aí Está no passivo, cara Tem um ali É, o Kani e Nico, né? Sim Deixa eu ver no mapa aqui Tem uns caras lá pra frente Ah, não estou em barro Vai pra aquele lado ali, ó Que tem três caras pra ali, ó Partiu Esse cara ali já Eita, eita, eita Ai, pegou mesmo o carro Ai, caraca Desvira, desvira, desvira Ai Matei Aê, moleque Já foi um Vamos fazer o estrago nessa sessão aqui Caraca Galera, é o começar a gravar que eu começo a soluçar A garganta começa a ficar ruim Eu tô começando a soluçar no meio do vídeo Que merda Vou segurar a respiração, rapidão Vai lá, Alan Você leva pra cima dos caras que eu vou tirar Aê, ó Tira aí Esse aqui é meu Pô Ave, eu matei tudo Ó o cara lá, ele que Aí Pronto, segura a respiração Uma vez parou Toma, toma, toma Caraca, tem tudo na frente Ai A mira Que merda Foi mal A mira tava muito ruim, mano Mano, que merda Esse soluço, velho Eu tive que segurar a respiração aqui Pra ver se parava o soluço, velho No meio do vídeo ficar soluçando Não dá, né, cara Vai, pega de novo o carro aí Hã? Pega o nosso carro Pega o meu, ele tá fugindo Ah, não É agora Tira o carro Tira o Vai no No inventário e tira os caras do carro Esse acho que não tem como tirar O inventário É Velhículos Tem sim Ah, amigos Ainda vai lá buscar A gente já rouba um carro aqui, ó Com polícia A gente rouba na cara dura da polícia mesmo, galera Olha Sai daí do carro aí, rapaz Sai do carro, sai do carro Entra aí Nós roubamos na cara da polícia A gente é diferenciado Ué O carro não quer ir Ai, cuzão Ah, mano Os caras vieram com tudo, mano E é os mesmos, galera Eles vieram e matou a gente Caraca Eu botei pra ninguém esses veículos aqui Você vai pra onde? Hã? Eu tô tentando chegar onde você tá Onde você tá indo? Vai lá, sei lá Pera O Alan pegou de novo aqui o carro Vou voltar no outro modo aqui Vou tirar o passivo Entrou mais gente agora também É, entrou mais na sessão Agora entrou mais Entrou tipo uns 14 E eles estão lá no meio da cidade Vamos marcar pra lá 7 Oi? Eles estão lá no meio da cidade agora Vamos marcar ele lá pra gente ir lá Vamos lá, galera Vamos fazer o arregaço agora Os dois já estão mandando Chamou de dois de todo mundo ali Eles estão aqui dentro, eu acho, será? É, deve estar, mano Eles estão dentro da construção aqui Espera aí Se a gente ficar Deixa eu enxergar eles aí Vai pra lá, onde eles estão, cara? Pô, sei lá Tô tentando enxergar Olha aí, ó Tô vendo um subir na escada ali, ó Um já morreu Já morreu Ai Já morreu Ai, matou Caraca, mas ele não era só não Era mais de um, cara Ah, você tá ali Seu cara tá onde? Eles estão ali, velho Eu vi aqui Toma Seus viado Os caras vêm com um carro blindado Pra mim RPG não tem nada de blindado não, rapaz Ai, atrás Ai, cuzão Que isso, mano? O cara tá morto? Ah, não O cara tá ali dentro de pé Vamos, vamos, vamos Vamos ser um pouco menos apelativo, galera Vamos matar a cara ali Pã Matei Matei Ah, matei Mas eu matei aquele na sniper Caraca, mano Os caras roubaram A gente pega o Insurgent Com a metralhadora em cima Eles Eles matam a gente Rouba Fica fazendo o Ruê-ruê Com o carro do Alan Ainda fica matando a gente, né Incrível isso Nem deles não era o negócio Vamos lá Caraca, tá só o fuso Nossa, agora é o do Alan Tocando Não bastava só o meu Depois tenta pegar aí o De novo O carro Ai Caraca, NPC Jogou longe Galera, minha garganta ainda tá inflamada E tá meio ruim de conversar, mano Ah Ah, cara, veio pra cima aqui Ah, velho A gente perdeu nosso carro, velho Perdeu nossa Que merda, cara Uhum Todo mundo ali Essa é a talha Vou pegar o C ali Entrei, entrei Tindom Tindom Tá pegando outro Rabdes Tá vindo ali Ai, cara Ah, não Esse passou direto Não, mas tem um passando ali Alan Caracola, tá parado Deve ter atendido Deve ter ido Atendido o telefone, galera Ai, cara Esses caras tão ali Com o Sargento, mano Um tá passando na rua de lá Eles vão passar aqui, galera Vou ficar aqui já equipado Ó, mano Os caras ali É o Tanta Putz, tá cheio É a praça, hein, velho Sim Vamos na RPG Agora E o carro nem é dele É Você pegou outro carro do mesmo? Não, é só aquele lado Pega aquele lado mesmo Vamos tentar explodir Vamos tentar explodir Ai pega de novo Que a gente podia fazer guerra Com aquele mesmo carro Eu não tenho ele aqui Se não eu pegava ele aqui Vamos lá Galera, tá insano Isso aqui, mano Na sessão Ó, os caras sumiram Tava tudo aqui nessa rua Tava tudo aqui nessa rua Tem um ali na frente Ali, ó Ai Caraca, nem pensei Viado, caramba Ainda vai Vai embora não, rapaz Vem cá Vai explodir Pé da puta Ainda conseguiu ir embora Vai, vai, polícia Vai Ai Matou Eu fui matar a polícia Eu fui matar a polícia O Alan arrumou a coronhada Me matou na covardia Nossa, mano Passou voado o cara Nossa, frente Cuidado Os caras estão passando no Rose Eu só atirei Não deu pra matar, não Caramba Vamos pegar um carro Vamos ficar aqui parado, não Vai parar a polícia? Bora Cadê, cadê? Ah, sumiu, velho Nossa É, tamo bugado Uns carros de NPC Que também sumiu Que bosta é essa, cara? Impossível parkour Qual que é o nome Qual que é o nome desse carro aí, mano? Ó, compra ele Vai no Nos veículos pesados aí Vai no Warstock Cachecar Foi assim Sei lá É Aí você vai aqui no PNAC Tô ligado Vi ele aqui agora Cara, eu achava que eu tinha esse carro aqui, mano Compra pendente Por que pendente? Bendito Seu PNAC Não estará disponível em Pegas em breve Beleza, comprei Já, já Eu tô com ele aqui Ai, casalho Caralho, tá tirando aqui Mano, tá malagado a sessão Vamos pegar o carro da polícia Vamos pegar o carro da polícia Vamos pegar o carro da polícia Ai, desliga a serrana Ai, caralho Que merda é essa? Caiu um helicóptero aqui Bugado, mano Cês viram, galera? Que bug foi esse? Ai, caramba Ai, a polícia tá atrás de mim Tô Você tá de cara aí? Tô Viatura da polícia, hein Passa aqui Vou pegar você aí Deixa eu só tirar essa polícia enquanto isso Cadê você, cara? Sai na rua aí Ai, caralho Atropelou o NPC Entra, 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 entra Entra, entra Tirei a polícia já Pronto, beleza Sai, polícia Sai da, sai Sai da atrás de mim Nossa, tô falando tudo errado hoje, galera Hoje eu tô falando errado pra caramba, hein Hoje é o recorde De tanto falar errado Ó, cara Ó, os caras estão com o meu carro parado lá na frente, velho Ah, lá Ah, não Lá não, mano Ah, o meu Deixa eu ver se já foi Eu fui ver o celular aqui Nem vi a direção Bati Vamos ver É na Pegasus, né? Esse cara, ele não fica nem garagem, nossa, velho Achava que ficava Isso que é foda, velho Por isso que não Por isso que dá pros caras roubar É Então é por isso É Igual o tanque Se eu perder o seu tanque de ar Os caras pegam Uhum Ixi, não apareceu aqui pra mim ainda Ah, não, apareceu sim Olha lá, apareceu Eu tô indo lá agora Bora lá Bora lá pegar, moleque Vamos continuar o nosso Insurgent metralhadora Vamos lá Uou Galera, tem muita coisa top pra fazer Na sessão Ainda mais aqui, né? Muita coisa Aham, aham, aham Ele já tá ali, ó Ai, caraca Entrei na rua sem Sem Aqui, sem fim Que bosta, Guto Não, ali você vai Ali você sai ali, ó Vai reto, vai reto Vai reto Aqui, né? Ali você sai assim Naquela ruvida Ah, tá Nossa Sempre tem que ter alguma coisa, né? Pra estrovar Nossa, mano Eu tô muito ruim Pilotar, velho E essa viatura da polícia É muito ruim a direção dela Ainda mais tinha uma graminha ali Pra Tinha uma graminha ali Pra dar aquela deslizada De leves Olha aí Tem que tá derrapando esse carro, mano Olha Caramba Aqui, tá aqui, ó Vamos pegar, vamos pegar E a gente vai mais uma vez, galera Batar os caras com esse carro Vai Pilota aí Não, não, viado Eu não quero ficar aí Parecendo aqueles Aqueles dois filhos de Francisco Viajando pra roça, não Bora, 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 bora Partiu Partiu, moleque Metralhadora A gente quase não ficou muito na metralhadora do Insurgent, galera Porque Era rapidinho Os caras tão matando Os caras tão Tá matando bem pra caramba aqui Eita porra Você quer ver a sensação Tá aqui atrás Quando tu faz isso O carro sobe lá em cima Os caras tão perto? Tão, tão lá Naquele beco lá Onde é a matança Onde você marcou ali, mais ou menos Deixa eu ver aqui no mapa É, mais ou menos pra aquele rumo ali Pode ir Lá naquele Nossa, tá cheio de nego lá, mano Olha, gente Galera, ó Pode ir reto, pode ir reto Olha, você pode ir aqui Grava aí, Tafágio Grava essa cena Grava essa cena agora, ó Isso, gravei Beleza Só vi minha cara Arrumando ali Caramba, você quer Parir, mano Nossa, gravei mesmo Grava essa cena Foi um tecido Agora Olha os caras Olha os caras Tem um lá pra direita ali, ó Presta atenção, hein Vira pra direita Sim Presta atenção Começa, começa, velho Vai Matei, 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 matei Matei Aê, moleque Caraca Essa metralhadora Ela é muito Muito top Cadê, 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 cadê Aqui, ó Vai, mata Ai, metralhadora é ruim de virar Matei Caraca, matei de headshot Morreu, sério? Ai, morri Nossa, não deu um Ah, fudei Mano, aqui é o point Do mota e morre Mata e morre Porque tá cheio de nego Matando ali, velho Quer ver que eles pegaram Nosso carro ainda Vê se o carro ainda Tá aí, ó Tô vendo aqui Mas eles pegaram, eu acho Pegaram Pegaram, né Que droga, mano Pega outro aí, mano Vê se dá Eita, porra Tô vendo Você só levando os tiros Vou ficar campeirando Aqui atrás desse coqueiro Filha da mãe Eu tava tentando sair do cover Desse coqueiro maldito Não saiu, mano Tinha um porte na minha Um poste, né Um poste na minha frente Puta que pariu, velho É, mano Porte de armas Junto com o poste Caraca Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, então Tá Já deu pra dar uma zoadinha Da hora aí De insert com a metralhadora A gente ia tentar ficar mais Constante assim, né Com aquela metralhadora Lá naquele carro Mas Acabou que os caras matam, né E a gente fez isso Foi três vezes, né Que a gente fez isso Foi, não foi? Pedimos mil desculpas Pelo que aconteceu Fomos informados Que seu veículo foi roubado É, novidade Roubaram nosso Roubaram nosso Insurgent com a metralhadora Umas três vezes A gente pegou o Insurgent Umas três vezes, não foi? Foi Então foi tipo umas três vezes A gente matou uma galera e tal Tá valendo já E é isso então, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui, então Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Lembrando que Vocês podem dar sugestões Aí nos comentários De coisas que vocês querem Que a gente faz aqui Na sessão Na zoeira na pública, né Que é meio que uma série Que eu faço aqui no canal Zoeira na pública Aqui no GTA E vai ter uma série nova aí De sessão pública Ou vai ser sessão privada Que eu vou trazer aqui no canal E vocês vão curtir pra caramba Então aguardem, beleza? Então é isso então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like aqui embaixo pra ajudar Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Lembrando que o Alan tem canal Pra quem não conhece Se inscreve lá no canal do Alan Tem um conteúdo da hora de GTA também lá E é isso então Nossa, o Alan morreu Falou tchau, Yala Vou ficar escondido aqui, mano Valeu, pessoal Até a próxima aí Valeu, galera Fui Até